Oito pontos negativos do motor CHT. O motor CHT é o Call and Ride Turbulence, amplamente utilizado pela Volkswagen em veículos como o Roo Quadrado, possui alguma desvantagem que os proprietários devem estar cientes. Neste vídeo a gente vai falar os oito pontos negativos do motor CHT. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sou o Derivado Leão, canal Ovo por Velozes. Muito obrigado a todos que me acompanham, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. E como você viu aí, a gente vai falar hoje os oito pontos negativos do motor CHT, que seria o desempenho limitado, consumo de combustível, problemas de aquecimento, tecnologia antiga, manutenção em peças, ruído e vibração, emissões e também sistema de ignição. Então a gente vai falar um pouco de cada item, começando pelo primeiro galera, nós temos aí o desempenho limitado, ou seja, comparado com os motores mais modernos, o CHT pode oferecer um desempenho inferior e com menos potência e torque. O meu, por exemplo, o que a gente tem aqui no canal, que é o Gol Quadrado, é um carro que tem um desempenho assim bom, tem aquela saída rápida, mas aquela potência final e o torque é um pouquinho demorado para ele subir. Então o desempenho é limitado nesses motores CHT, eu falo isso com autoridade, porque eu tenho um, ando bastante, quem tem também sabe que não dá aquele final na aceleração, nunca a gente sabe quanto vai dar de final. O meu pelo menos eu não consigo ter essa precisão de final, né? Exato. O segundo nós temos, galera, o consumo de combustível. Embora o Gol Quadrado, galera, com o motor CHT seja um carro robusto, né? O CHT pode não ser tão eficiente em termos de consumo de combustível, especialmente se estiver bem, especialmente se não estiver bem ajustado ali o carburador, tá? Então a gente sabe que hoje em dia é uma dificuldade imensa para fazer a calibragem do carburador, fazer embuchamento, fazer a reposição. São pouquíssimas pessoas que hoje no mercado trabalham ainda com carburadores. Os atuais agora ninguém quer pegar mais, porque diz que dá muito problema, tá? O meu com muita dedicação, muitos estudos, a gente consegue fazer 18KM com litro, né? Isso é muito bom, mas foi uma série de testes nas estradas aí, como vocês já acompanharam aqui no canal. Se você está chegando agora pela primeira vez, já se inscreva. Nós temos o segundo ponto, que seria o consumo de combustível. Então pra gente hoje achar um carburador bom, né? Tem que ser em empresas especializadas somente em carburadores, tá? Existem algumas que são excelentes, né? Como esse que eu comprei mesmo, né? Voltando a falar aqui do pessoal da CaborLeader, né? Eu sempre falo deles porque o meu carburador foi comprado por eles, então não tenho o que reclamar. O carburador muito bom. Então ficou aí no segundo ponto negativo, seria aí o consumo de combustível. No terceiro ponto, nós temos aí problemas de aquecimento, né? Uma situação muito complicada desses motores CHT, tá? Porque em situações de tráfego intenso, né? Ou em climas quentes, o motor pode sofrer problemas de superaquecimento devido ao seu sistema de enriquecimento à água, ou seja, que não é tão eficiente quanto o sistema de enriquecimento à água, né? Ou seja, em alguns casos, né? A gente usa mais líquido de torneira e que não é recomendado, né? A gente tem que usar ali os produtos, né? Que não seja água de torneira, ou seja, aditivos, tem aquela água que já vem preparada pra gente colocar ali no sistema e às vezes dá aqueles problemas de... Se você usa muita água de torneira, logo vai dar uma engripada na bomba d'água, então o sensor do cebolão também começa, o cebolão do radiador começa também a criar aquela... Tipo aquele ferrugem, né? Ali como o meu aconteceu, começou a gotejando, eu precisei trocar. A tampa também do reservatório de expansão também começa a soltar algumas... Receberam muita sujeira e aí acaba entupindo, né? Como ela tem uma válvula, ela acaba segurando a válvula, né? Então é importante também ter essa noção de sempre manter o sistema de arrefecimento limpo e estável, né? Então, o terceiro problema seria aí o problema de aquecimento, né? O terceiro problema negativo do motor CHT. O quarto, nós temos aí tecnologia antiga, né? Ou seja, sendo um motor projetado há várias décadas, né? Ele não possui aquelas tecnologias modernas de gerencialmente eletrônico de motor, o que limita ali a sua eficiência no controle de emissões, né? Então, a gente usa nesse Gol Quadrado, né? Nesse motor CHT, aquelas tecnologias já passadas, ou seja, muito pouca tecnologia. São algumas, hoje em dia, nesse motor, é tudo navar, mangueira que, tipo assim, que sai do motor que vai para o carburador, então tem aquelas válvulas. Então, é bem, tipo assim, tipo manual, né? Não é muito. Hoje que é tudo sensores, nos carros mais modernos, injeção eletrônica, aviso no painel ali que alguma coisa está errada, se você, por exemplo, não coloca o cinto, ele avisa. Então, no Gol Quadrado não existe nada disso, né? É o carro de época, então, com a tecnologia muito antiga. Então, esse é o quarto ponto negativo, né? Do motor CHT. Nós temos também agora a quinta, o quinto ponto negativo seria a manutenção em peças. Hoje, em dia, embora robusto, o motor CHT pode exigir peças, exigir manutenção regular para manter seu desempenho. E, além disso, encontrar peças específicas pode ser mais difícil hoje em dia, com o passar dos anos, à medida que esses motores se tornam menos comuns. Muita gente não quer mais esses carros, quer só carros mais atuais, então vai ficando mais difícil. A gente encontra peças hoje em dia, é muito difícil encontrar carburadores da época, como o Weber 460. Hoje em dia, a gente encontra mais o Weber da Mercado, porém, não é muito bom, não dá muita regulagem. A gente já fala isso aqui no canal. É um carro que vem com os giclês... Perdão, é um carburador que vem com a giclagem lisa, você não sabe que numeração você está usando. Aí você coloca o carro, bebe muito. O carro não dá marcha lenta, devido a dos dutos, né? Dos giclês serem maiores, né? O carro fica muito acelerado. Eu falo porque eu comprei um no passado, há um ano atrás. Mas eu precisei devolver, né? Lacrei e todo o carburador devolvi por conta disso, porque não dá marcha lenta nesse carburador da Mercado. E aquelas peças mais antigas, aquelas válvulas. Então é muito difícil, muito raro a gente encontrar aqui na nossa cidade. Talvez a gente encontre em sites, porém os preços são exorbitantes, muito altos. Então ficamos aí, galera, com esse quinto ponto negativo, que seria aí a manutenção em peças, né? Muita gente também hoje em dia nem quer pegar o quadrado para fazer manutenção. Ah, não, eu não mexo com isso, o carburador dá muito trabalho, enfim. Vai sempre adiando, né? Enrolando a gente, não quer pegar. Nós temos aqui também o sexto ponto negativo, que seria ruído e vibração. Isso é notório em qualquer carro dessa época de 96 para trás, né? Os motores CHT tendem a ser mais ruidosos, né? E a reduzir e produzir, melhor dizendo, mais vibrações em comparação com os motores mais modernos, o que pode afetar o conforto ali da condução. E além, não só o motor, né? Que faz esses ruídos, mas também a interna do carro, devido aos plásticos, tá ressecado, né? Acaba fazendo aquele tic-tic, o meu mesmo, vocês podem notar em alguns vídeos que eu saí com o carro logo. Tem o banco lá atrás que fica folgado, o painel que dá aquele tic-tic-tic-tic, tipo um grilo, né? Não sei se você já percebeu. Fica aquele ruidinho chato, que aquilo me incomoda. Às vezes o banco também folga. Então, isso não é defeito do carro em si, é porque o tempo do uso, né? As peças já se desgastaram. É preciso que a gente tenha mais silêncio, a gente tem que usar aí aquelas espumas, né? E que venha daquela, tipo, dupla face, alguma coisa assim, pra poder eliminar aquele ruído. Não tem jeito, né? Então a gente tem que bolar um plano pra gente tirar aquele ruído por nossa própria manutenção ali em casa mesmo, né? Não é difícil, porém, requer muito observações pra gente ir procurando, né? Porque às vezes a gente acha que é num canto, não é? No veículo, aí procura se... Às vezes tá na frente, a gente acha que é no fundo. O meu tá assim. Às vezes eu conserto na frente e tá um barulho lá atrás. Eu conserto lá atrás e volta pra frente. Então é complicado. Então, galera, ruído e vibração nesses casos, infelizmente, existe. Principalmente os motores, né? Se não tiver na boa manutenção ali, o motor todo parafusadinho, os chines, rolamentos, isso sempre causa esses barulhos e ruídos de vibração. Então ficou aí o sexto ponto negativo, ruído e vibração. Sétimo ponto negativo, nós temos as emissões. Ou seja, os motores mais antigos, como o motor CHT, não atendem os padrões modernos, né? De emissões, torrando menos amigáveis ao meio ambiente. Ou seja, as tecnologias de hoje, né? Já vem limitado aí, essas emissões nesses carros mais novos. O Gol Quadrado, infelizmente, não tem. É apenas ali o escape com o abafadores ali e é direto, né? Então, ele tende a soltar mais emissões a mais do que os carros atuais. Então, esse é o ponto negativo também do Gol Quadrado. O sétimo ponto negativo aí. E o oitavo aí, nós temos aí o sistema de ignição. É um ponto também muito importante que a gente tem que ser observado. Eu sempre falei isso aqui no canal. Que há problemas com o sistema de ignição, como as bobinas, cabo de vela. São relativamente comuns nesse carro. E podem e afetam, né? O motor, o desempenho do motor notório, né? Ou seja, quando a gente tem uma vela de ignição ruim, o carro oscila muito. O carro não funciona, às vezes nem dá partida. Ou seja, bobina nem se fala, né? A bobina é o terror desses motores CHT. Se ela estiver ruim, o carro liga, se pensa que está bom. Quando você acelera, o carro morre, tá? Às vezes você liga o carro, quando a bobina está feia, ele viaja tranquilo. Parece que não tem nada. Quando ele esquenta e você para o carro, não liga mais. A gente pensa que até a bateria, tá? Mas não é. É a bobina. Causa, assim, uma série de terror nesses motores CHT. Essa é a realidade desse motor. Não tem jeito. Então, verificando, né? Cabo de vela. O cabo de vela também é outro. Ele aquece, né? E com o tempo ele resseca. Ele começa a trincar silenciosamente. Você não percebe. Então, isso, né? Causa esses sérios problemas no sistema de ignição. Eu sempre falo, o conjunto de ignição, vocês têm que observar. Bobina, velas, tampas e cabos, né? E até o rotor, galera. São cinco itens, né? Muito importantes no sistema de ignição que você sempre tem que estar atento. A bobina, velas, cabos de vela, tampa do distribuidor e o rotor. Então, se você puder trocar esse kit já completo, melhor ainda para você. Então, esse é o oitavo problema, né? E ponto negativo, o oitavo ponto negativo do motor CHT. Para mim, galera, desses todos eles aí, o que mais me incomoda é o oitavo ponto negativo, que é o sistema de ignição. Deveria ser bem mais complexo ali, né? Para facilitar para a gente, né? Trabalhar com o carro, ter mais tranquilidade. Mas, infelizmente, é isso. Não tem o que fazer. E o cabo de vela não tem jeito. Quando ele começa a ficar um pouquinho velho, ele fica duro. O meu, por exemplo, já troquei recentemente. Ele já começou a endurecer. Quando ele começar a dar alguma falha, eu já sei que vai ser ele. Então, fiquem atentos, né? Isso é muito importante, fazer aquelas revisões. Inspeção visual, você mesmo pode tirar ali uma hora, quando você não estiver fazendo nada ali na sua casa, você verificar, tirar ali o... Todo o sistema, olhar as velas, quando está encharcado, olhar a tampa do distribuidor, olhar a bobina, fazer um texto ali. Ali no domingão, se você estiver parado, você dá aquela inspeção visual, e notar alguma indiferença ali, você já manda arrumar. E está para ficar tranquilo quando você sair do seu carro. Então, apesar, galera, desses pontos negativos, né? O motor CHT é valorizado por sua simplicidade e durabilidade. Especialmente por entusiasmo de veículos clássicos, como o Gol Quadrado, né? CHT ou AP. E a dica que eu deixo é essa. O carro é um carro muito forte, né? Dá para a gente trabalhar com ele. Eu mesmo tenho o meu há 15 anos, vocês sempre acompanham aqui no canal. O que eu tenho a dizer é sim, cara, é um carro muito bom, né? Porém, a gente tem que estar sempre atento às manutenções, revisões. E aí a gente vai ter um carro sempre à disposição quando a gente precisar dele, né? E encerrando esse vídeo, galera, eu quero agradecer a todos que me acompanham. Meu muito obrigado. E a conclusão é essa, né? E apesar desses pontos negativos, o motor CHT ainda é muito valorizado. E pela economia, né? Se tiver com um carburador excelente, né? Tudo ok, tudo revisadinho. É um carro muito bom. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.